Curte filme de zumbis? Então você precisa saber mais sobre esse filme. Alive, filme de terror sul-coreano lançado no Brasil pela Netflix, dirigido por Il Cho e remake do filme americano Alone, do diretor Matt Naylor. A história envolve um rapaz apaixonado por videogames que presencia o início de um apocalipse zumbi de dentro do seu apartamento, sozinho em casa, sem sua família, sem comida e sem internet, ele decide se trancar no apartamento para tentar sobreviver enquanto tenta achar alguma esperança. A Netflix tem trazido muitos títulos sul-coreanos para o seu catálogo, inclusive foram eles que trouxeram Invasão Zumbi, eu tenho crítica aqui do primeiro filme e do segundo também, se vocês quiserem assistir, vá lá conferir depois, eu vou deixar na descrição um card aqui em cima. Isso também por conta que os filmes coreanos estão ganhando destaque, principalmente no Oscar, como por exemplo o Parasita, que ganhou o Oscar esse ano. E talvez essa similaridade entre filmes coreanos de zumbis geraram curiosidade das pessoas e também de fãs de doramas, o que fez esse filme ficar aí no top da Netflix nesses dias. No elenco a gente tem o Yo-An-In, eu não sei pronunciar coreano, gente, me desculpa se estiver errado, mas ele é um ator que trabalhou no filme In Chamas, que ganhou destaque aí no Oscar e também no Festival de Cannes. E a gente também tem a Park Chan-In, que é uma atriz e cantora bem conhecida na Coreia do Sul e que já fez vários doramas, que são esses seriados de televisão coreanos. Uma coisa interessante sobre o filme é que, talvez sem querer, ele acabou vindo num momento muito propício que a gente está passando por uma pandemia. E o filme fala sobre isolamento social. Não só pelo isolamento, por conta da pandemia que está rolando ali no filme, mas também o isolamento socialmente. O personagem principal ali, a gente vê que ele é um cara que as amizades dele estão mais na internet, ele parece ser um tipo de streamer ou youtuber ali, então os amigos dele estão mais nessas redes sociais ou nos jogos. E o filme sem querer acaba trazendo pra mesa essa discussão que é tão atual de como é difícil sobreviver durante um isolamento social e de como a internet pode interferir nisso de formas boas ou ruins. Como um filme de zumbi, que é um gênero que eu amo, ele é um filme muito divertido. Os zumbis desse filme têm umas características que deixam eles um pouco diferentes dos zumbis normais que a gente está acostumado. Eles têm meio que uma espécie de inteligência, o vírus ele age ali no cérebro, então eles têm comportamentos que condizem com o que as pessoas costumavam fazer na rotina, por exemplo. E isso dá uma dinâmica muito legal de situações com zumbis durante o filme e uma diversidade muito bacana de zumbis também. O personagem principal, ele é um pouquinho burro em muitos momentos, mas ele tem alguns raciocínios ali quando ele está em perigo que são muito interessantes, que parecem vir um pouco dessa característica dele de pensar como uma pessoa que joga videogame. Então isso gera também várias cenas engraçadas, apesar do filme ser bem violento e bem nojento, bem como os fãs de zumbi gostam. Tem uma questão na montagem e edição do filme que torna o ritmo dele meio estranho em muitos momentos. O início do filme, apesar de contar tudo muito bem, ele se estende um pouco demais até as coisas começarem a realmente acontecer e nesse tempo tem muitas cenas e momentos que parecem meio jogados, assim, entre os dias. Mas claro que isso pode ser por conta de uma sensação de passagem de tempo que quiseram tentar dar ali no filme, mas isso acaba deixando o ritmo do filme até a metade um pouco cansativo. Mas nem por isso eu acho que isso estraga o filme, mas também ele não tem nada de muito especial. Ele é um filme divertido, principalmente se você curte filme de zumbis, provavelmente você vai gostar. A história é bem bacana. Eu estava assistindo esse filme na sala aqui em casa e a minha mãe passou e ela ficou olhando e ela não gosta de filme de terror, filme de zumbis e tal, mas mesmo assim ela até sentou para assistir comigo um pedaço, ela ficou perguntando sobre o que estava acontecendo e depois que o filme terminou ela perguntou também o que tinha acontecido com os personagens. Então eu achei isso interessante porque o filme tem essa essência de ter uma história envolvente e bem divertida, apesar dele não ter nada muito especial, eu acho que se você está procurando um filme desse tipo, vale a pena você conferir a live. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu a live, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme. Se você ainda não conheceu o canal, se inscreva e ativa as notificações porque tem vídeo novo aqui toda semana e também manda o canal para os seus amigos porque isso ajuda muito o canal a crescer e manter o canal. E é isso.